Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel de novo da AeroCG. Tive um tempo aí fora e não consegui mais fazer tutorial aqui para o canal, mas agora eu tô voltando aí. Tem alguns cursos também que eu tô já elaborando, alguns que eu já realizei. Aqui no link, em cima do YouTube, aqui no banner que vocês conseguem ver os cursos e tal, os sites, os trabalhos também que a gente faz. Inicialmente aqui eu quero passar para vocês hoje um tutorial de como fazer uma capa personagens, tanto para jogos low-poly, como para personagens mais high-poly. Uma técnica que eu uso aí, funciona muito bem e eu quero dividir aqui com vocês então hoje. A primeira coisa que eu faço, eu crio aqui um plano, vocês podem ver, e adiciono aqui algumas subdivisões, como no caso aqui eu adicionei aqui algumas subdivisões e tal. E aqui eu vou pegar agora, vou selecionar aqui mais ou menos até aqui. Vamos segurando shift, a gente pode dar um duplo clique aqui e a gente vai selecionando então até onde a gente a gente deseja aqui então. Ops. Deixa eu botar aqui, ok. Sempre pulando aqui uma carreira, né, para não ficar... deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, vou pular aqui mais uma, vou pular aqui mais uma, aqui também e assim por por diante, que eu vou também pegar aqui, eu vou descer aqui um pouquinho, que eu quero aqui esse efeito, vocês podem ver aqui, apertei três aqui para ficar smooth. Tendo isso já pronto então agora é o seguinte, nós temos que observar aqui que nós temos algumas funções, tanto no v, no fx aqui, nós temos então quote e temos o n constraint. A primeira coisa a gente deve fazer é decidir o seguinte, como eu quero fazer com a minha capa ela bata aqui no meu personagem e tenha ele então como principal obstáculo aqui, onde ele vai colidir, eu vou selecionar aqui o personagem, vou vir aqui e ter create, passive, colid, ok. Ele vai criar aqui esse ícone, depois eu venho, clico na minha capa e adiciono aqui um um create any quote, tá ok. Agora se eu der um 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 play aqui na minha tempo, olha, percebeu nossa capa vai cair aqui diretamente para baixo, que não vai dar para a gente ter esse efeito. Tem duas formas que a gente pode estar trabalhando isso aqui dentro do Maya, que eu vou mostrar para vocês agora, que é a parte de gene constrain, que é onde então a gente vai ter esse controle então da nossa capa e do nosso personagem. Para que a capa fique aqui acima, não fique descendo lá como se não tivesse nada, que segurasse ela aqui, eu tenho essa sombreira aqui que vocês podem ver, vamos supor que a capa ficasse aqui por baixo, tem duas formas que eu posso fazer, a primeira delas, eu vou selecionar aqui control 1, para ficar só com a capa, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar aqui então esses vertex e tem duas opções que a gente pode estar adicionando, que é esse aqui o transform constrain, que é uma opção então que acontece o seguinte, se eu clicar aqui, ele vai criar um constrain aqui, onde a gente pode estar movimentando essa capa, colocando ela mais para frente ou para trás, aqui depende da necessidade, mas ela vai fazer de forma com que a capa fique então concentrada aqui no pivô que ela vai criar. E pela opção aqui de point to surface, o que que ele quer dizer aqui? Que eu posso designar a superfície então que vai ter essa que vai ter essa parte então que vai segurar a nossa capa aqui, como se fosse então onde ela vai ficar presa. Eu vou selecionar aqui agora, como eu já selecionei então meus points aqui, eu vou com um shift selecionar o personagem e vou clicar aqui, points to surface. O que que ele vai fazer agora? ele vai criar aqui ó, como vocês podem ver, uma espécie de link aqui direto no corpo do nosso personagem. aqui embaixo. Se eu apertar aqui a letra 3, agora que eu posso deixar ela mais suave também, percebeu que fica bem melhor o efeito. tem algumas configurações que eu gosto de modificar, para mim tem um efeito ainda mais orgânico, que é o seguinte. eu vou vir aqui minha trabalho, vou abrir aqui a minha imagem que eu tenho aqui de configuração, porque são alguns parâmetros aqui que eu não consigo guardar tudo de cabeça. e eu vou adicionar aqui então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, aqui tá minha imagem então, beleza. só botar ela aqui como, para me enviar aqui certinho. aqui é o núcleo que eu vou estar ajustando ó, ou seja, esse aqui ó, essas configurações aqui eu vou estar modificando. perceba aqui ó, como a minha capa se comporta então, como está aqui tudo default. e agora vocês vão ver como ela vai se comportar quando eu fizer essas alterações aqui ó, em gravidade vou botar 20. aqui eu vou deixar menos 2, deixa eu ver o que mais que eu vou alterar aqui. aqui eu vou deixar com 5, em yards-density, e aqui eu vou deixar em 10, que é a velocidade do vento. agora perceba aqui já a diferença da minha capa ó, ela vai ficar ainda mais orgânica. e aqui eu vou zerar aqui, deixar em 0, e agora sim, vamos ver como vai ficar. perceba que aqui ó, ela ficou de maneira então bem mais interessante, bem mais orgânica, bem mais solta. a partir de agora então, o que que eu poderia fazer? se o personagem fosse para games então, que é onde eu posso estar adicionando o bônus, para fazer essa animação aqui, uma animação mais básica, eu simplesmente viria aqui agora, podia acertar aqui um frame que ficaria legal, que era o efeito que eu queria, vamos dizer que seja esse aqui. eu poderia vir aqui em polygons e dar um history, ok? eu poderia vir aqui agora, apagar todos esses, esses objetos que eu queria aqui para fazer essa configuração. e aqui então teria a minha capa, agora na versão então orgânica, que ficou do efeito ali do nosso vento. e aqui eu poderia então excluir essa capa aqui, selecionar esse momento e limpar ela aqui. muitas vezes acontece esse problema aqui ó, fica às vezes um pedaço de um objeto ali, e para resolver isso, muita gente pode ter se deparado com esse tipo de problema em algum, em uma das trajetórias aí do maio, para resolver bem simples. você seleciona aqui o AK por exemplo, vamos criar aqui um cubo ó, vamos selecionar os dois, vamos dar um combine, aí depois viemos aqui e vamos dar um, clicar aqui na forma de separação. feito isso, a gente pode vir aqui e escolher agora tanto o cubo, como essa peça ali. e aqui temos então a nossa capa agora, prontinha, como vocês podem ver. tanto para, ela funciona tanto então para low poly, como high poly. e caso você queira ainda melhorar, você pode ainda continuar a trabalhar na modelagem aqui, adicionando ou retirando algumas, algumas subdivisões para deixá-la mais leve. e esse então é a dica que eu deixo aqui hoje para vocês então nesse tutorial. eu espero que tenha ajudado e muitas pessoas tem dificuldade ou não tem ideia de como fazer essa capa então para jogos nesse estilo assim, orgânico. fica o tutorial então, espero que vocês gostem, peço que vocês compartilhem, peço que vocês curtam aqui o canal, se inscrevam que em breve vai ter mais tutoriais que eu vou estar lançando, assim também como o curso, vocês vão ficar sabendo tudo direto por aqui. Um grande abraço e até.